Meus queridos, pra você que quer renovar o seu Game Pass maroto, chegou a hora! Na Global Cards você pode garantir o seu Game Pass Ultimate de um ano pelo melhor preço do mercado. Muito mais barato que assinar mês a mês. O link está na descrição pra você poder conversar com os atendentes. E jogos para PS4, Xbox One e Nintendo Switch é na SN Games, o link está aí na descrição. Filmes de jogos parece que sofrem uma maldição incrível, cara. Porque é quase regra um filme de jogo baseado em algum jogo ser ruim. Eu não entendo porque isso acontece, mas isso acontece. Embora isso esteja até que mudando atualmente, como filmes como Detetive Pikachu e o Sonic. Que se fosse do jeito anterior, provavelmente ele estaria aqui nessa lista hoje. Mas ele não tá, ele é um filmezinho legal. E a galera ali, os diretores ouviram os fãs, então tá legal, tá? É nóis, tamo junto, Sonic. Mas eu não sei o que raio de diabos acontece com esses filmes. Mas eu acredito que seja algo relacionado à zona de conforto. Já que tem fãs desses jogos aí à torta e direita. E às vezes, né, ele fala, ah, vamos fazer um filmezinho aqui com um orçamento mais ou menos. E vamos conseguir o dobro, o triplo, quem sabe. Já tem muito fã mesmo. E faz o filme de qualquer jeito, ele sai zoado. Eu acho que é isso que acontece aqui. Então vamos falar dos filmes ruins. Daqueles filmes bem zoados de jogos que dá tristeza no coração. E antes de começar o vídeo, deixa o seu like, se inscreve aí no canal. E me siga nas redes sociais, no Instagram, principalmente. O link está aí na descrição. E vambora. Vamos começar aqui com Silent Hill. Silent Hill tem um primeiro filme que ele é legalzinho. É curtível. É maneirinho. Não é de tudo ruim. Porém, né, eles viram que fez sucesso. E falaram, vamos lançar uma sequência aqui, né, com menos orçamento, mais ou menos. Vai colar, né. Eu tenho fã aí pra curtir o filme, então vambora. E aí lançaram Silent Hill Revelation 3D. Eu acho que todo filme que tem 3D no nome tende a ser meio zoado, né. Não é piranha 3D. Pois é. E o filme, ele era bem mais fraco em relação ao anterior. Ele jogava ali uns personagens secundários que não tinham muito interesse na história. E o grande problema era o Jon Snow que tentava explicar tudo o que acontecia ali. Muitos aí comparam até esse filme. É como se fosse um museu de visitação ali a Silent Hill. Porque vai passando os monstrinhos, vai passando as coisas que tem no jogo de Silent Hill. Foca bastante nos vilões de Silent Hill 3, inclusive. E ele vai explicando tudo ali de mastigadinho ali. Você não tem aquele mistério. Você tem uns jumpscares meio xoxo ali que você já espera acontecer. Não tem aquele ar, aquela tensão ali que Silent Hill propõe ter, né. Que é o jogo. E no filme a gente não tem nada disso. É um filme bem fraquinho aí. E ele tenta tratar, né. Ao mesmo tempo que ele tenta explicar tudo. Ele esquece que grande parte dos fãs já conhece. Então ele meio que tira os fãs de idiota tentando explicar cada coisinha que acontece ali. É muito estranho. E esse filme aí é bem feio. Mas ele conseguiu vender, arrecadar o dobro do que ele foi feito para ser construído. Então, é. Mais ou menos, né. Resident Evil. Os filmes Resident Evil, principalmente pra mim o primeiro e o segundo. Que é o Hóspede Maldito e o Apocalipse. Eles são filmes... O primeiro é mais ou menos. O segundo ele já é bem ruimzinho. Mas eu não sei porque eu tenho um carinho especial com esses filmes. E é aquele efeito nostalgia. Sabe, eu era bem jovem quando esses filmes lançaram. Então eu assistia, assim, aquele senso crítico que eu tenho hoje. E eu gostava daqueles filmes. Mas se você voltar pra ver um pouquinho, principalmente o Apocalipse. Eles são filmes bem... Principalmente pra ambientação de Resident Evil, né. Que eles fazem aquilo que os fãs mais odeiam. Que é transformar a série em um negócio mais ação. E basicamente os filmes são assim. Eles vão ficando cada vez mais ação. Eles têm umas pitadinhas ali de terror, mais ou menos. O primeiro, que é uma história bem away dos jogos. É bem diferente. E eu até gosto disso. Porque ele não descaracteriza personagens, né. Não tem essa descaracterização de personagem. É a Alice, uma personagem nova lá. Mas no 2 já começa a mudar. Eles descaracterizam. Eles colocam a Jill ali. Pra poder dar uma fomentada nos fãs. Mas em geral a história era muito zoada. A Jill era meio que secundária. Aí tinha a Alice fazendo as piruetas dela de sempre ali. Né, estilo Matrix. E tem a bendita da cena da rinha de Nemesis. Pois é. Trocação de estapulefe com o Nemesis. Olha que interessante. Pois é. Quando você corre morrendo de medo desse bicho aí. A Alice vai lá e dá uns tabefinhos. Tapinha lá. E troca uns socos na broderagem com o Nemesis. O que é bem louco e bem bizonho. E daí pra frente os filmes só foram caindo no degrau de desgrama. Porque o filme foi cada vez pior, né? A praga foi espalhando pro mundo inteiro. E era só explosão, ação. Aí apareceu o Chris, o Leon. Que era um personagem muito merrequento. E simplesmente acabou, acabou. Era melhor criar uma história paralela a partir do 1. E não colocar os personagens principais. Talvez fosse um pouco mais honesto. Mas pegar os personagens principais e transformar eles em coisas zoadas. É pior. É pior, eu acho. Se tem uma coisa que os fãs mais odeiam quando se trata de um filme sobre o seu jogo favorito. É a descaracterização de personagens. A modificação brusca às vezes de roteiro. Que torna o filme geralmente odiado. E Street Fighter é basicamente isso aqui. Eles tiveram a ideia de pegar o Joclo Van Damme pra tentar dar aquela vendida no filme com um ator famoso. Só que aqui a gente tem um roteiro meio... Que não agrada nem um pouquinho os fãs. A gente tem o Joclo Van Damme como personagem principal, que é o Gaily. E na história do jogo, os personagens principais são centrados no Ryu e no Ken, velho. E aqui eles são deixados como meros atores coadjuvantes. Que são meio que contratados ali pelo Gaily pra ajudar e tal. Mas, cara, tem um papel totalmente torto em relação aos personagens principais. Que é quase uma ofensa. Principalmente aos fãs que gostam desses personagens. Então é basicamente um filme pra vender, ao que parece, o peixe do Joclo Van Damme. Que tava bem alta na época. E o Ryu e o Ken, que eram os personagens que os fãs gostariam de ver. Foram ali levados como os caras gananciosos. Que estavam atrás de dinheiro, né? E, cara, só as roupas também são muito estranhas. Coisa que qualquer evento de anime aí você vê coisa muito mais bem feita. A caracterização das roupas, principalmente ali. Algo bem enxoxo mesmo, bem grotesco. Poucos atores se destacavam também. Com exceção do Bizon, que era um bom ator até. Embora o visual dele não dava aquele arzão de vilão. Era um bom ator. Lightning! Mas fora isso, cara, o filme não tinha muita coisa legal, não. Também lançou o filme lá da Chun-Li, que também não era nada de legal, assim. É tristeza pros fãs de Street Fighter em alguns filmes, hein? Que dói o coração. Temos o clássico, o melhor filme de todos os tempos, só que não, do Mario, Super Mario Bros. Eu não sei qual que foi a ideia. Eles acharam, a meu poder, que seria dinheiro fácil. Esse filme teve um bom orçamento, que foi de 40 milhões de dólares. Na época isso era muita grana. E ele só faturou 20 milhões. Então ele deu prejuízo. E não foi com muitos filmes que foram zoados. Mas os fãs foram assistir mesmo assim. E, mano, eu não consigo imaginar um filme de live action de Super Mario dando certo. É difícil. Sonic conseguiu fazer isso. Mas se você for ver, Sonic tem um vilão que é... Forma humanoide ali, né? Dá pra ser caracterizado por um humano. Agora você tem Mario, quando apenas a fake urbana ali seria a Peach. Mas o vilão principal, Bowser. É difícil fazer isso num live action. Eu pelo menos não consigo imaginar. Mas aqui eles tentaram... Tentaram, mas era melhor não ter tentado. Porque é simplesmente uma história bizarra de mundo paralelo. Que os humanos, né? Agora não são humanos. São dinossauros que evoluíram, né? No lugar dos humanos. Só que eles são igual humanos. Com exceção de alguns bichos aleatórios que parecem dinossauros. Que não faz o mínimo sentido. E os humanos nascem de ovo. É, pois é. E o Mario e o Luigi vão pra esse outro mundo. O Mario é um tiozão. O Luigi é um latino-americano muito louco. E aí eles aprontam várias confusões na sessão da tarde. Que não tem pé nem cabeça. Não tem nada ali que remeta ao jogo. Não tem negócio de encanamento. O Mario pulando, fazendo piruetas. Não. Talvez uma referência muito ao Chocha Mario Kart. Que é uma perseguição no estilo policial do Mario no carro. Parece Mario Kart não. É meio estranho mesmo. E o pior de tudo são os personagens. Que meu amigo do céu. O que resolveram fazer com os personagens, né? A gente tem, por exemplo, o Bowser. Que é essa coisa aí. Esse cara aí que... Não sei por quê. Por que esse aqui é o Bowser. Temos o... O Toad é o melhor. Eu não sei por quê. Olha o coche do cabelo do cara, velho. Por quê? O que isso tem a ver com o Toad, mano? Nada a ver. E temos a máquina que transforma pessoas em Goombas. E os Goombas, né? Eles são assim. Querida, cheguei. É. Porque eu não faço a mínima ideia. Fora outros vários personagens caracterizados. Talvez o Yoshi seja o que tenta se aproximar um pouquinho mais da realidade. Mas o roteiro é zoado. É chato. É, cara. Não nada de se aproveitar aqui desse filme. E ele é conhecido como marcante por ser o pior filme de todos os tempos baseado em jogo. E não é por menos. Ele merece esse título aí. E aplausos de pé. Ou deitado mesmo. Porque é muito ruim. Não precisa ficar em pé pra dar aplausos pra esse negócio, não. Esse filme é horrível. E, cara. Mas esses aqui são os principais filmes aí que eu assisti aqui. E que são bem... Bem zoado. Baseado nos nossos queridos videojogos. Se tiver mais aí que vocês quiserem acrescentar. Aqui que você assistiu. Eu sei que tem muito mais filme ruim baseado em jogos. E eu garanto que eu sei que vocês vão saber muito mais aí de alguns do que eu falei aqui na lista. Então, se você quiser, sinta-se à vontade de deixar aqui nos comentários. Beleza? E, cara, esse aqui é o vídeo. Não se esqueça de deixar aquele seu like pra fortalecer nós e ajudar aqui o canal. Se inscrever se você ainda não é inscrito. Grande beijo. Grande abraço. Beijo no popô. E fui.